Ana é um amor de pessoa, carinhosa, romântica e nunca se envolveu em roubada. Mamãe, sabe que sempre fui apaixonada pelo Henrique. Enquanto a irmã gêmea, Letícia, é o completo oposto. Você pode me fazer o favor de sair da minha casa? Ai você tá muito estressada maninha. Para de falar maninha, que já me irritou mais do que eu estava. Sempre viveu metida em encrenca, mas ultimamente, tá envolvida em coisa muito mais pesada. Estúpida, 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 estúpida. 12 de dezembro, às 8 da noite. Uma fracassada metida destra na minha frente. Ai ai garota você não tira o meu nome da sua boca né. Estréia, ambição desmedida. Eu sabia.